A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 2 versículos 1 a 11 Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra colocadas para a purificação dos judeus e em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enceie as talhas de água e encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Cana da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Festa de Nossa Senhora Aparecida. Festa no Brasil inteiro. Festa do grande milagre. O milagre da presença de Jesus que transforma tudo em nossas vidas. Festa da receita de milagre. Aquela receita dada por Nossa Senhora. Fazei tudo o que Ele vos disser. Quem escuta essa palavra de Maria, guarda essa palavra no coração e procura praticá-la. O resultado é a experiência bonita de que o dia de hoje é melhor do que ontem e amanhã será sempre melhor do que hoje e daí por diante. Porque Deus vai dar o gosto do vinho novo a todos os acontecimentos, a todos os passos de nossa vida. Que Deus nos dê a graça de viver com o Brasil inteiro esta festa de Nossa Senhora Aparecida. Fazei tudo o que Ele vos disser. É palavra de vida eterna. Fazei tudo o que Ele vos disser.